Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo, canal Rock Raro e hoje vou trazer para vocês aqui as raridades do livro Rock Raro livro Rock Raro, volume 1 e volume 2 eu vou trazer para vocês aqui hoje pessoal, Hard Rock Hard Rock é nos 70, 13 grupos, 13 grupos de Hard Rock de primeira linha que você precisa conhecer beleza? Vamos lá? Primeira banda que eu queria mostrar para vocês aqui é uma banda de País e Gales que é o Blonde on Bond Blonde on Blonde, essa maravilha aqui esse grupo aqui tem alguns álbuns, muito bons eu estou trazendo esse aqui que é o Contrastos de 1969 grande banda obrigatória aqui na coleção de qualquer fã do Hard Rock Ralph Denier, Les Hicks, Richard Hopkins e o Garrett Johnson na guitarra e na cítara então pessoal, fica a dica aqui Blonde on Blonde, primeira banda para vocês curtirem aqui, Hard Rock setentista segunda banda, Hard Psicodérico maravilhoso Euclide Heavy Equipment 1970 uma verdadeira paulada isso aqui isso aqui foi reeditado aí anos atrás um grande álbum que vocês precisam conhecer aqui o Euclide terceira banda aqui das 13 vou trazer dois discos tá? é o Duffy Duffy esse disco aqui inclusive esse disco aqui ele foi lançado no Brasil uma edição brasileira uma edição aqui nacional 1973 não, 75 na verdade Rock Solid Don't Let Me Be Misunderstood foi gravada pelo Joe Cocker e foi gravada também na discoteca ali pelo Santa Esmeralda RCA Just In Case You Are Interested cachorrinho aqui essa aqui é uma capa brasileira só tem no Brasil e tem esse aqui também, né? esse aqui que é o Scruff Duffy esse aqui acho que é o primeiro álbum 73 pauleira que vocês precisam conhecer muito bom outra banda aqui na Inglaterra também linha do Black Sabbath aquela linha pesada Elias Huck Elias Huck Quarteto Bernard James Kiteto James Haynes Neil Tatum Granville Fraser Peter Torp Torp no vocal grande disco pesado We Can Fly Nightmare tem a música Free I Ain't Got You sensacional o Elias Huck eu fiz um pôster aqui do nosso Huck muito legal super recomendo Hardão Setentista o Elias Huck mais um grupo bem legal aqui pessoal essa banda aqui que veio de Birmingham mesma mesma cidade do Sabá mesma época e foram ali pra pra gravar o primeiro disco o Sabá super estourou e o Indian Summer acabou ficando ali apenas nesse álbum aqui 71 Indian Summer muito legal mas eu disse que é muito bom gravado aqui também pela RCA né essa aqui é aquela edição Neon uma edição bem fininha mas uma prensagem bem boa americano original de época Indian Summer muito bom outra banda que eu queria mostrar pra vocês aqui eu já trouxe logo quatro álbuns vou mostrar o que eu mais gosto é o Toad Toad essa banda aqui é uma banda da Suíça esse disco aqui é sensacional é maravilhoso Vig Vigert é o líder da banda tem pôster tem livreto fotos da época uma edição maravilhosa desse petardo aqui suíço que é o o Toad o quarteto aqui na pegada do Led Zeppelin na pegada do Sabá muito bom e uma influência do Cream também né todas as bandas esse aqui é um álbum ao vivo de 72 Open Fire 72 live em Basel 1972 aqui como um trio né Vig Vigert o Cosimo Lampins e o Warner Froelich gravado aqui em 22 de abril de 1912 72 o Dreams o Dreams também é muito bom esse álbum aqui do Toad e o meu segundo preferido aqui que é o Tomorrow Blue Tomorrow Blue essa capa aqui lindíssima aqui a foto do do trio aqui o Vic que é o líder da banda o Cassimo e o Werner aqui do ladinho grande disco grande banda o Toad banda da Suíça a Suíça aí trazendo também nomes legais pro Hard Rock eu vou trazer uma banda aqui pessoal que não é tão rara tão desconhecida mas é porque tem um fato novo aqui eu queria compartilhar com vocês que é o Trapezie Trapezie primeiro álbum 1970 bom disco e esse aqui é nota 10 esse aqui é nota 10 esse aqui tá no nível pra mim no nível dos grandes álbuns do Deep Purple nos anos dos grandes álbuns do Sabá esse disco é simplesmente perfeito formação clássica aqui com Glenn Hughes depois foi pro Deep Purple né isso aqui foi a passagem dele o passaporte dele pra ir pro Deep Purple assumir os baixos e também parte do vocal o David Holland que depois foi pro Judas Priest e o Mel Galley que tocou no Whitesnake e grandes bandas ambos já faleceram o único vivo aqui é o Glenn Hughes e esse disco aqui que é maravilhoso 1970 inclusive quero compartilhar com vocês pessoal pra quem não viu ainda saiu aqui no Brasil essa edição aqui uma edição tripla do Trapize com dois shows dois CDs olha que coisa linda dois CDs gravados na época isso aqui tá à venda aí nas lojas na galeria do rock vocês encontram aí preço muito justo muito tranquilo preço eu peguei essa semana isso aqui nas lojas aqui de São Paulo tem na internet aí vocês acham e é triplo é o Trapize inteirinho e com show em 70 dois bonus tracks a Black Cloud versão estéreo e versão mono uma versão gravada em primeiro de juros de 70 no Pop Workshop e uma versão no Colin Hall Flash em New York que tem sete músicas e uma versão de 71 o disco 3 com cinco faixas ao vivo sensacional esse disco aqui que é maravilhoso e agora o presente aqui para os fãs brasileiros a versão tripla do Medusa do Trapize outra banda que eu queria mostrar para vocês aqui Wild Turkey Wild Turkey essa banda aqui também do começo dos anos 70 olha que bacana hard rock formação Jeff Jones Gary Pickford Twig Lewis o John Blackmore e o Glenn Cornick Glenn Cornick que para quem não sabe foi o primeiro baixista do Jethro Tau Jethro Tau esse disco aqui é muito legal esse aqui também Wild Turkey muito bacana aqui já tem o Steve Gued também no piano grande pianista o Glenn Cornick também o Jeff Jones está aqui sensacional dois álbuns do Wild Turkey Wild Turkey isso aqui inclusive uma versão promo 1972 super recomendo hardão setentista outro hardão muito legal também Widowmaker Widowmaker essa forma esse disco aqui essa banda aqui que tem o Ariel Bender no vocal o Paul Nichols na bateria Steve Ellis grande vocalista e o Bob Daisley o Bob Daisley que topou depois no Rainbow no Rainbow lá do Rich Blackmore lá nos anos 70 76 Widowmaker dois álbuns esse disco aqui Widowmaker e esse aqui que é o Too Late to Cry Too Late to Cry Ariel Bender aqui já tem o Raul Lloyd o John Butler o Bob Daisley e o Paul Nichols esse aqui é o segundo 77 gravado aqui pelo centro da United grande hardão setentista super recomendo depois também pessoal acabando aqui o Life o Life banda do comecinho dos anos 70 71 Life essa capa aqui bem estranha né mas um disco muito bom também tá aqui no livro tá aqui no Rock Raro recomendo demais pra vocês o Life After Death Vida Após a Morte e outro disco aqui muito bom também é o Lightning o Lightning esse álbum aqui 1971 gravado aqui pelo Pickwick International Productions esse disco aqui que legal olha só tributo a Jimi Hendrix Janis Joplin e Brian Jones todos eles falecidos lá entre 69 e 70 aos 27 anos os 3 do clube dos 27 e esse hard rock aqui muito bom 71 que é o Lightning Lightning disco homônimo décimo segundo outro disco que não é uma banda que não é tão rara mas é um disco consideravelmente é é raro né uma banda tão desconhecida é o Silverhead Silverhead esse álbum aqui de 73 esse disco aqui foi lançado pelo selo da Purple eles foram contratados pela Purple Records 1972 pesado denso um super álbum um super álbum o Michael Desbarres que é o vocalista um grande cantor depois ele inclusive casou com a Pamela né Pamela Desbarres né que é aquela famosa group que acompanhava várias bandas dos anos 70 o Nigel Harrison Steve Forrest Rod Rick Davis e o Pat Thompson na bateria esse disco aqui é muito bom pesado eles tem outro álbum também Savage né que tem a Menina no Espelho e eu destaco pra hoje esse álbum aqui de 73 muito muito bom e pra finalizar pessoal a lista dos 13 álbuns Hardão Profundo Alemanha Excalibur Excalibur 1971 Alemão né The First Album isso aqui não tem nada a ver com aquele crowd rock com aquela coisa mais eletrônica isso aqui é hard rock na veia 71 exatamente Excalibur recomendo demais vocês ouvirem essa banda 13 álbuns hard rock boa parte deles aqui no rock raro discos maravilhosos de grandes bandas e que você deve conhecer beleza gente então por hoje é isso aí logo mais a gente traz novas informações pra vocês do mundo do rock compartilhem o canal clique aí no joinha podem fazer nos comentários e podem também fazer sugestões beleza valeu gente obrigado